Olá pessoal, bom dia, vamos chegando, vamos hoje fazer um complemento da aula que nós tivemos na semana passada, que eu chamei de semana do divórcio, onde nós falamos sobre os aspectos pessoais, aspectos econômicos, nós temos muitas perguntas aqui, muitas perguntas interessantes, que me instigou muito a pensar e a estudar, e eu tenho algumas novidades aqui para você e uma tese que eu fiquei com vontade de desenvolver a partir de uma pergunta que chegou aqui para mim da Isabela, Isabela nós vamos responder, não sei se você já está aí, mas como a pergunta da Isabela é sobre prescrição na partilha e nós vamos desenvolver esse tema, nós vamos começar, enquanto as pessoas chegam, nós vamos começar falando da ação do tempo sobre o direito, e a ação do tempo sobre o direito, nada melhor do que convidar o compositor e a voz do Gilberto Gil para a gente ouvir uma música, que aliás eu comecei a falar sobre isso, uma outra música do Caetano Veloso, que é a oração ao tempo, na live semana passada com o Flávio Tartus, mas a internet nos bloqueou, hoje então retomamos a questão da prescrição, a partir da pergunta da Isabela, mas antes vamos ouvir aqui, enquanto vocês chegam, o Gilberto Gil falando sobre o tempo. Não me ilude, tudo permanecerá do jeito, que tem sido, transformando, transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, furtigados pela chuva e pelo eterno vento, Água mole, pedra dura, tanto parte que não restará nem pensamento, tempo, rei, volta, eu morrei, volta, eu morrei, É aí que eu queria chegar. Bem, gente, então, a arte, a linguagem, poética, artística, literária, sempre tem algo a nos dizer, né? Eu, no verbete do meu dicionário, tem um verbete lá que se chama, que é prescrição, eu coloco, poderia ter colocado essa, mas coloquei uma outra que eu gosto muito também, e que a gente pode terminar a live ouvindo ela, essa outra do Caetano Veloso, que é oração ao tempo. porque o tempo tem uma ação sobre o direito, e daí a necessidade da prescrição. E com isso a gente abre a live respondendo a Isabela, não sei se você já está aí, Isabela, Isabela Prado, que ela pergunta o seguinte, o senhor poderia tirar uma dúvida sobre partilha? Partilha prescreve em 10 anos, passado o prazo, o que fazer para efetivar a mesma? Bom, então, Isabela, a sua primeira, eu tenho algumas perguntas da Isabela, algumas que eu vou responder na sequência que eu reuni esse grupo do Giovanni, também muito interessante, e depois nós vamos respondendo a todas as pessoas que mandaram, e também as perguntas que estão aí, que chegaram, que estão chegando para a gente. Bom, mas a primeira da prescrição é um assunto pouco falado, pouquíssimo falado, que é a prescrição em decorrência da partilha. Bom, partilha prescreve, para começar, muita gente nem parou para pensar nisso, que há uma prescrição na partilha. Nós temos elencados um artigo lá no Código Civil, que a prescrição máxima é de 10 anos, e isto no Código Civil de 2002, e de 2002. Mas, se o assunto refere-se a um período anterior a 2002, ou seja, na vigência do Código de 1916, nós temos que fazer aí, aplicar as regras lá, conciliando o 20 e 15, em algumas situações dá 15 anos, mas vamos colocar, como o Código Civil já tem 20 anos, já vai fazer 20 anos, vamos considerar que é a prescrição de 10 anos. Lembrando também, gente, que nós temos uma, deixa eu trazer para vocês aqui, umas questões que eu anotei, que é o, que nós, nós não podemos deixar de lembrar que, os prazos prescricionais, eles ficaram suspensos por um período, em razão da pandemia. isso pela lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que está lá no artigo 3º. Isso é, ficaram suspensos os prazos. Da data desta lei, na verdade, ela entrou em vigor no dia 12 de 6, então, no dia 12 de 6 de 2020, até 30 de outubro de 2020, os prazos prescricionais ficaram suspensos. Outro dia, eu tive uma ação em que eu tive que alegar a prescrição, era a seguinte situação, eu era advogado do homem, a mulher, depois de 10 anos, entrou reivindicando direitos decorrentes da união estável. Esses direitos decorrentes da união estável, ele, como tinha passado 10 anos, eu aleguei a prescrição. Só que, com esse período, que a lei 14.010, suspendeu os prazos prescricionais, eu acabei não podendo invocar a prescrição, ela só foi por um triste. Então, presta atenção, quem for invocar a prescrição, porque nós temos a suspensão da lei aí. Bem, mas essa prescrição, eu acho que eu sou um coautor que fala sobre prazos prescricionais. Então, quando essa mulher reivindica o direito a bens decorrentes da união estável, ela não perde o direito do reconhecimento da união estável. A união estável pode até ser reconhecida, mas os direitos decorrentes da união estável, é que não podem mais a partir de 10 anos. Bom, isso na união estável, a prescrição é mais simples, porque é controverso, né? Tem bens, não tem. Então, você perde o direito, ou melhor, você perde, não o direito, você perde a pretensão ao direito. É um pouco diferente. Bom, mas vamos para o casamento, que nós vamos retomando essa história, né? Que a Isabela traz aqui, que nos instiga a pensar. O casamento, não corre prescrição contra cônjuges, entre cônjuges, claro. Mas se já teve o divórcio, ou mesmo se não teve o divórcio, e teve uma separação de fato, porque a separação de fato, ela gera direitos, ela rompe o casamento. O casamento, de verdade, rompe com a separação de fato. E o que é a separação de fato? Que não precisa ter uma separação de corpos, formalmente decretada, declarada, uma simples comprovação. A separação de fato não é aquela, separou de fato seis meses, depois voltou, ficou mais... Não, é a separação de fato que realmente não tem volta. Então, essa separação de fato, a partir daí, já começa a correr a prescrição para reivindicação de partilhas. E aí nós chegamos no ponto, Isabela, essa prescrição de partilha, porque é um pouco contraditória. Olha só, nós precisamos desenvolver isso mais, mas vou lançar aqui a ideia. Se tem dez anos que alguém saiu de casa, separou de fato, ou mesmo se divorciou e não fez a partilha, e alguém está morando numa casa, está morando na casa que era do casal, e passado mais de dez anos, o marido, por exemplo, não reivindicou, ele perde o direito a esta, a este partilhamento de bens. Na verdade, segundo Paulo Lobo, um dos maiores civilistas vivos desse país, ele é muito bom, eu troquei uma ideia com ele, e também com o Rolf Madaleno, sobre esse assunto, Isabela, ele é polêmico, e você me instigou a pensar, e a desenvolver uma tese que é o seguinte, ele prescreve, ele perde o direito a reivindicar bens, a pretensão, a reivindicação de bens que eram polêmicos, mas se tem um regime que é da comunhão universal de bens, por exemplo, e aquela metade era de fato, de verdade, do marido, se já era dele, na verdade eles ficaram em condomínio, então ele não tem que se falar em perder o direito. Bem, mas aí é que vem a história que o Paulo Lobo pensa assim também, e Rolf Madaleno. E aí nós estaríamos diante de uma outra hipótese de uso campeão, se a mulher mora há mais de dez anos, naquele imóvel, que ela tinha apenas a metade, ela, então, ela passa, aí entra a prescrição aquisitiva. Isso, nenhum autor falou sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso, se não me engano, o Rolf Madaleno fala, e essa discussão com o Paulo Lobo também, e que ele defende essa ideia. E o curioso é que não tem previsão legal desse tipo de uso campeão, porque o uso campeão, que é uma, nós temos o uso campeão familiar, que é aquela história do marido que sai, abandona o lar, abandona ou não, ele desaparece, e tanto que essa história do uso campeão ficou muito polêmica, se isso não estaria ressuscitando a culpa, eu não acho, eu acho que é uma responsabilização do sujeito. Então, responsabilizar alguém, alguém que some, desaparece, que todo mundo tem direito de separar, mas você tem que se responsabilizar, olha, vamos separar, mas se sai, desaparece, como se diz popularmente, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, então aí é necessário que essa pessoa se responsabilize. Bom, ele perde direitos, é o uso campeão familiar, mas aí nessa história que é de 250 metros quadrados, dois anos, então esse é um tipo de uso campeão. Outro tipo de uso campeão no direito de família, que na verdade das sucessões, é que é possível o uso campeão entre coerdeiros, é uma coisa que pouca gente escreve, ele sabe e fala sobre isso, e o STJ já decidiu sobre isso, que é possível sim, que se tem um coerdeiro que está na posse daquele imóvel, que tem outros herdeiros, outros coerdeiros, que são condôminos na verdade, porque a sucessão já se efetivou, apenas não terminou o inventário, ou mesmo se já tiver terminado o inventário, ele perde, isso é uma espécie de uso campeão, a prescrição aquisitiva. Então, olha só gente, a importância do tempo, da ação do tempo sobre o direito, que é a prescrição. Então Isabela, isso a gente, obrigado por ter instigado, me feito a pensar sobre isso, eu já tinha, já vinha pensando muito sobre isso, isso me levou a passar a refletir o final de semana inteiro, conversando com o Rovamandaleno, com o Paulo Lobo, e foi muito instigante isso, e peço a todos vocês que mandem essas questões, e mandem por aqui, eu vou fazer, essa semana eu farei outra live, mas mais interessante do que isso, é vocês participarem das aulas ao vivo no curso, no curso Direito de Família, Teoria e Prática, da Clínica do Direito, que aliás, as inscrições foram abertas hoje, da Templo, e hoje ainda está com desconto. E nós temos aulas ao vivo, em que nós desenvolvemos essa tese, nós vamos trabalhando todas essas questões, então, não deixem de participar, claro, aqui a gente tem um pouco, um espaço um pouco limitado, nas aulas ao vivo, a gente fica mais íntimo, uma conversa, um bate-papo mesmo, e vale muito a pena, então, dá tempo ainda, gente, vamos lá fazer o curso, mas continuando, Isabela, você tem outras perguntas, que eu trago aqui, que eu vou seguir aqui, começando pela, continuando aqui com a Isabela, que é, sim, vamos lá, que é que eu faço, não fica do mesmo assunto, sim, vamos lá, Felipe, Felipe está me dando suporte aqui, que chegou uma pergunta do assunto, sobre o mesmo assunto, Simara Barreto 2, perguntou, Simara, o co-herdeiro na posse, vai, uso capir, em face dos outros herdeiros? Sim, exatamente isso, é engraçado, né, porque tem alguma, ah, não tem, os campeões entre cônjuges, tem, 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 então, Simara é isso, obrigado aí por reforçar, o, essa, essa ideia, depois nós podemos, é, voltar a falar nesses assuntos, e já está programado, nós teremos a primeira aula ao vivo, de quem for fazer o curso, no dia 20, que é segunda-feira, da semana que vem, às 19h30, tá, ficam já convidados para isso, bem, mas continuando aqui, com a Isabela, que, que, respondi a primeira, e, a outra da Isabela, quais os motivos para se decretar a guarda unilateral? Gente, eu estou dando preferência a essas questões aqui, porque, são, as perguntas que eu não consegui responder na aula da semana passada, tá, e depois a gente entra aí, mas, quais os motivos para se decretar a guarda unilateral? Bom, a própria lei estabelece, Isabela, que, é, quando, uma das partes demonstra que não tem interesse da guarda compartilhada, e outras situações, é quando, se se demonstrar, que a outra pessoa, né, o pai, a mãe, não tem condições de criar, educar, não tem condições adequadas para a criação do filho, né, que tem, ou que a criança corre risco, por exemplo, um pai alcoólatra, né, na situação ali do caso concreto, você pode mensurar se é adequado ou não, eu tenho alguns casos em que eu tive que decretar a guarda compartilhada, porque o pai não, em algum caso, que o pai demonstrou que não tinha essa capacidade, em outro caso, que a mãe não poderia ter, que não tinha essa capacidade, então, é isso, é da guarda unilateral, mas lembrando que a guarda unilateral, ela é exceção, né, e, bom, aí voltando aqui, a Cibóis perguntou onde vejo o curso, Ah, sim, é, está no, 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 no link da bio, você pode ver lá sobre o curso, e, e venha fazer o curso com a gente, vou gostar muito, sim, e conhecê-la, assim, ao vivo, ao vivo, quer dizer, virtualmente, dá uma olhada lá, você vai gostar, bom, o, a Isabela, acho que eu respondi todas, né, tem uma outra aqui também, Isabela, curioso, suas perguntas foram muito interessantes, o que o senhor entende como guarda física, seria o mesmo que guarda unilateral? Mais ou menos, né, porque, por exemplo, na guarda compartilhada, aliás, eu não gosto muito dessa expressão guarda física, sabe, bom, primeiro, a própria expressão guarda já é bem inadequada, porque guarda, ela traz essa ideia de objeto, né, ou, falando psicanaliticamente, né, porque depois que você é mordido pela clínica do direito, não tem jeito, então, o significante de guarda é esse sentido negativo, igual de visita, qual é o significante? É uma visita, é uma expressão fria, né, guarda, guarda traz essa ideia também de objeto, lembrando as palavras, tem força e poder, então, o significante de guarda física, né, o significante de guarda por si só, já não é muito bom, guarda física, algumas pessoas, alguns autores usam, eu nunca, nunca usei essa expressão, mas estou até pensando em criar um verbete, para explicar isso, o que é a guarda física, já, essa decisão, essa expressão, ela aparece algumas vezes, em algumas decisões judiciais, mas ela tem, é muito, é nesse sentido, não é muito claro isso, mas, como eu entendo, Isabela, a guarda física, é aquela que, a pessoa tem a guarda, é como se fosse de fato, né, tem o corpo, né, como se tivesse o corpo, tivesse a criança, você pode ter a guarda compartilhada, idealmente, por exemplo, mas a guarda física, é aquele que, de fato, exerce, então, ela até se mistura, você tem razão, você tem razão, aí, com essa expressão, guarda, guarda unilateral, bem, então, respondidas da Isabela, vamos agora, responder outras aqui, também, da semana passada, do Giovanni, espero que você esteja aí, Giovanni, e se não tiver, é, que venha fazer o curso, e nós vamos, quero conhecer, lá na sala Zoom, na segunda-feira, para aqueles que fizerem o curso, na segunda-feira, que vem, dia 20, teremos a primeira aula ao vivo, depois teremos outras, que vamos marcar aí, de acordo com a disponibilidade, de todos, inclusive, para saber, se, se vamos trabalhar isso em janeiro, é possível, bom, vamos lá, então, Giovanni, é, pergunta dele, o valor da causa, no divórcio litigioso, compartilha de bens, é o valor total do patrimônio, ou o valor da ameação, que entendo ser o valor econômico a perseguir, e outra pergunta, se possa incluir, bens no curso desse processo, desde já agradeço, já estou ansioso para fazer o curso, ah, obrigado, vem assim, parabéns pelas aulas, obrigado, Giovanni, então, olha, essa pergunta sua, ela é curiosa, porque, o que é o valor da causa, né, que é o valor patrimonial, mas se você, você tem um lado, eu arriscaria colocar como valor, como apenas a metade do patrimônio, sabe, acho que isso é ousado, e dá para defender uma tese, consistente sobre isso, e a outra pergunta é, posso incluir bens no curso desse processo? Sim, e se o processo estiver acabado, vamos fazer uma, uma sobrepartilha, claro, né, a gente pode voltar sobre isso na aula, Giovanni, outra pergunta, Giovanni Detone, é, no caso de não, se não tiver estabelecido a cidade base, a mãe pode mudar de cidade com o filho? essa pergunta, ela é importante, porque essa palavra, ela passa desapercebida de muita gente, cidade base, que é, o que alguns, algumas pessoas que trabalham com o direito, ela, ela traz uma, uma confusão, né, de cidade, é, por exemplo, não é de cidade, da residência da criança, e cidade base, então, o que que é importante, quando nós fazemos, uma, um acordo, ou mesmo, em litígio, que nós possamos estabelecer, a cidade base, não, a residência, de uma, a residência fixa de uma criança, porque eu entendo, que a residência da criança, é, nas duas casas, as crianças absorvem sobre isso, absorvem as duas casas, absorvem essa rotina, aliás, fica aqui um convite, que quarta-feira, às 19h30, nós vamos fazer uma live, com a Glícia Brasil, que escreveu um livro ótimo, sobre isso, sobre psicologia jurídica, e nós vamos especificar, esmiuçar um pouco mais, e como é, como é, inclusive, que a psicologia ajuda nisso aí, e esse preconceito, porque nós temos, estamos, quando falando de guarda de filhos, estamos envolvidos em um, em um grande preconceito, porque, pensa-se que são, apenas as mães, as mulheres, que sabem, criar filhos, vamos derrubar esse preconceito, sei que, é, muitas vezes, e aí, fazendo parte aqui, né, da Clínica do Direito, que é esse curso que eu dou, que estão abertas as inscrições hoje, nós precisamos derrubar alguns preconceitos, um deles é esse, as mulheres, quando nos procuram, quando chegam lá na Clínica do Direito, elas, dizem o seguinte, é, ah, mas eu não quero guarda compartilhada, guarda compartilhada é ruim, e é o contrário, porque a guarda compartilhada, ele é bom, ela é boa, principalmente para as mulheres, lembrando que a guarda compartilhada pode ser consensual, mas ela é importante principalmente para o litígio, por quê? Porque, aliás, tem gente que acha que no litígio não é possível, mas, se não fosse possível, ela é importante exatamente para o litígio, porque no consensual, se fosse só no consensual, não usaria nem de lei, as pessoas combinariam aquilo ali, pronto, mas no litígio, é importante que o juiz determine, alguém vai dizer, ah, mas isso não vai funcionar, não, quando o juiz determina aquilo, as pessoas aprendem, os pais aprendem, aliás, nós aprendemos todos os dias, com a criação dos filhos, vamos aprender também com essa convivência, aliás, o ideal é que os filhos, que a convivência de pais separados, continuem da mesma forma como era quando casados, a única diferença é que mudou de residência, né, mas tentando voltar aqui, Giovanni, no caso, ter estabelecido a cidade base, a mãe pode mudar da cidade? Eu fiz toda essa introdução para fazer essa diferença entre cidade base e residência da criança. Quando não está escrito que é a cidade base, e o macete é, não deixem de escrever cidade base, porque aí você fica com uma barreira muito forte, para que o outro pai, o outro genitor, nem gosto muito de falar genitor, porque nem sempre o genitor é o pai, é uma barreira muito forte para que ele possa mudar, então, todos os casos que eu tive, em que eu escrevi cidade base, eu consegui que a mulher não levasse o filho para outra cidade, ela pode até ir, mas ela não pode, ela pode ir, mas não pode levar o filho, já que ficou estabelecido ali em acordo, que a cidade base é aquela. Claro que tem exceções, e nós vivemos sempre dessas exceções, se tiver um motivo, muito preponderante, etc., mas é muito importante estabelecer cidade base, e lembrando disso, que cidade base não é, quando se estabelece a residência na casa do pai, ou da mãe, que isso é outro preconceito, que precisamos acabar, eu defendo a ideia de que nós, que a criança, o adolescente, ele pode e deve ter duas casas, isso faz muito bem, como eu disse, vamos detalhar isso um pouco mais na quarta-feira à noite, mas continuando aqui, ainda as perguntas do Giovanni, no curso do divórcio litigioso, a mãe que estiver com a criança, pode viajar com ela dentro do Brasil, mesmo que ainda não tenha regulamentado o direito de visitas do pai? Sim, dentro do Brasil pode, não pode é sair do Brasil, claro, e aliás, Giovanni, a gente aproveitando aqui, já que nós estamos falando de significante, da força das palavras, vamos começar a procurar evitar a palavra, usar a palavra visita, vamos usar a convivência, porque a visita tem esse significante de frieza, esse significante de frieza. Bom, vamos à próxima pergunta do Giovanni, o valor da causa no divórcio, compartilho de bens, é o valor do patriarca, ah não, já respondi, essa já foi respondida, então acho que já respondi toda a sua, Giovanni, se estiver aí, pode fazer mais. Vamos na sequência aí, vamos responder agora, da Valéria Veneziane Miragaia, está aí Valéria, ou tem alguma aí Felipe, já para poder responder, bom, vamos lá, Valéria, gostaria muito de ouvir sua posição, referente a guarda alternada no divórcio, pois tenho tido muita resistência, pelos promotores e juízes, em homologar meus acordos nesse sentido, Valéria, muito boa essa pergunta, porque eu também tenho tido resistência, olha, isso, mas nós não vamos desistir dessa luta, porque a guarda, na verdade, há uma diferença entre guarda compartilhada, e guarda alternada, o que que eu tenho feito, que é melhor, e os juízes começam a absorver isso um pouco, é guarda compartilhada, com residências alternadas, isso muda um pouco essa ideia, porque assim, a guarda alternada, é uma semana com um, outra semana com outra, e que algumas situações é importante, por exemplo, na pandemia, as pessoas fizeram muito guarda alternada, ficavam um mês com um, outro mês com outro, 15 dias com um, 15 dias com outro, agora com a pandemia baixando, não que tenha acabado, mas que baixando, um pouco aí, os perigos, em razão da vacinação, isso volta um pouco ao normal, mas enquanto isso, eu tive um caso muito interessante, em que as pessoas, o casal, o ex-casal, fez a guarda alternada, em razão da pandemia, dos perigos e tal, e depois, quando começou a voltar, eles queriam voltar à situação anterior, eu consegui que o tribunal determinasse, que mantivesse a guarda alternada, mas aí nós fizemos, que é melhor, guarda compartilhada com residência alternada, eu tenho muita resistência, eu não, os profissionais, os direitos juízes, promotores, eu tenho tido sempre que recorrer disso, é inacreditável, como essas pessoas, que deveriam zelar pelo interesse, dos menores, das crianças e adolescentes, elas resistem a isso, mas isso, quando a gente entende, esse contexto histórico, patriarcal em que nós estamos, a gente vê que, nós podemos constatar, que nós não estamos errados, a guarda compartilhada, como eu disse, ela está, estamos ainda num sistema de implementação dela, implementação da cultura, mas assim como a mediação, mais importante que a mediação, é o espírito da mediação, é o espírito da guarda compartilhada, e ser implementado, daqui 10 anos, imagina se a gente estivesse conversando aqui, no ano 2030, 2031, 2, isso já vai ser superado, e assim que é, caminho à humanidade, assim é o pensamento jurídico, as pessoas vão, elas começam, a entender isso, a absorver isso, e depois isso fica natural, eu me lembro, a guarda compartilhada, quando veio, os juízes não homologavam, nem a guarda compartilhada comum, eles tinham resistência, eu preciso vir a lei da guarda compartilhada, e hoje está, já está bem melhor, mas precisamos caminhar muito, mas essa resistência que você encontra, Valéria, eu também encontro, mas nós não vamos existir disso, quando eu tenho recorrido, porque ninguém, e o tribunal tem dado, se a gente dá sorte de cair, em um desembargador, que tem uma visão mais moderna, mais contemporânea, mas essa é a nossa luta pelo direito, vamos conversando, Valéria, vem fazer o curso, que a gente vai discutir isso, contar vários casos sobre isso, bom, vamos adiante, quando chegar alguma pergunta, você me fala, Felipe, vamos lá, Marcos Reis, Marcos Reis perguntou, guarda compartilhada, sendo uma física com a mãe, apenas para definir, onde a criança vai morar, e os honorários, devem recair sobre qual valor, da causa, ou do benefício, pois é, os honorários, disso com bem se supõe, Marcos, que você tenha falado, não há uma definição, em lei, sobre isso, primeiro que, quando fala da guarda física, e está ainda, acho que nessa concepção, mais antiga, de guarda física, que, isso, não, na guarda compartilhada, mas algumas decisões, uso essa expressão, mas eu não vejo, muita diferença, os honorários de sucumbência, aliás, honorários de sucumbência, em direito de família, é interessante você ter tocado isso, Marcos, que é uma coisa rara, assim, acho que, tanto que, quando me procuram, e certamente, vocês já foram procurados, isso faz parte aqui, dessa nossa discussão, da clínica do direito, que é dar, essas, essas questões práticas, né, de honorários, por exemplo, a gente, pouca gente fala disso, mas nós temos que falar, precisamos falar sobre honorários, mas vamos falar lá no curso, aliás, tem uma aula só sobre isso, os honorários de sucumbência, em direito de família, eles raramente acontecem, a não ser que seja, uma execução de alimentos, uma questão patrimonial, mas nesses casos, em que se discute o aspecto pessoal, porque aí, não tem um conteúdo econômico, né, para fixação de honorários, e os juízes, eu, por exemplo, nunca tive a fixação de honorários, de sucumbência, em razão de uma guarda, porque, primeiro, porque sempre chegou num acordo, no meio do caminho, porque essa briga, mesmo que dure cinco anos, ela dá uma canseira, que as pessoas acabam chegando, num acordo, no meio do caminho, bem, tem, tem, aqui da Líbia Cavaleiro, bom dia professor, uma dúvida, posso entrar no litigioso, sem mencionar pensão, as filhas já são maiores de 20 anos, e a requerida sempre trabalhou, porém, está desempregada há três anos, sim, Líbia, Líbia, sim, pode, se as filhas são maiores, não precisa, aliás, nem pode, porque se fosse reivindicar pensão para as filhas, eu imagino que você esteja falando para a mulher, para as filhas não, porque elas são maiores, se tiver para elas, pode ser até que elas necessitem, mas aí essa necessidade, delas, elas mesmas terão que propor uma ação, voltando, imagino que seja a mulher, porque, embora os tribunais tenham dado cada vez menos pensão para as mulheres, cada vez mais uma pensão transitória, temporária, cada caso é um caso, esse caso, por exemplo, a mulher está desempregada há três anos, é claro que ela tem direito a uma pensão, ainda que temporária, provisória, existem alguns princípios do direito de família que nos norteiam, e princípio é norma, nós temos lei e princípios que são normas jurídicas, são espécies do gênero norma jurídica, então, os princípios da solidariedade, por exemplo, isso que norteia, essa é uma típica aplicação do princípio da solidariedade, por mais que essa mulher tenha capacidade, ou já teve, ela terá direito a pensão alimentícia sim, não tem dúvida disso, claro que o juiz vai fixar, e pegaria bem, se você é advogado dela, pedir que seja fixado por um determinado tempo, até que ela se estabeleça, isso fica simpático, inclusive, e aí emendando nessa pergunta, eu vou responder uma outra aqui, que chegou, que é do Marcos, também, que ele mandou antes, antes da gente ver essas outras, assim, professor, no caso de traição, já não está pacificado que isso não afasta o dever do cônjuge, de pagar a pensão, a traição não seria causa de afastar o dever do marido, depois de 30 anos, olha Marcos, o Código Civil, isso evoluiu muito, o Código Civil, que é de 2002, entrou em 2003, ele faz uma distinção entre alimentos, que é alimentos apenas para necessidade, e alimentos, como é que é, tinha uma expressão, alimentos côngros, alimentos, me esqueci agora, em que quem perde, quem traiu, por exemplo, ele perde o direito, não é o direito total, por exemplo, ele tem direito a comer arroz, feijão e carne, ele perde o direito a comer a carne, por exemplo, exagerando e brincando um pouco, porque ele tem uma pensão menor, independente disso que está previsto, isso certamente vai interferir na decisão do juiz, porque olha só, a importância da gente pensar o direito de família como um todo, porque essa filosofia do direito, essa compreensão do direito mais aprofundado, e a clínica do direito com os elementos da psicanálise nos ajuda a pensar isso, vai dizer, por exemplo, que vai nos fazer entender, e a partir do momento que vocês entenderam, vocês vão ter a resposta para as perguntas, por exemplo, o juiz, ele é imparcial, mas não é neutro, neutralidade não existe, então é nessa não neutralidade do juiz, que ele vai fixar, mas assim, mais assado, se ele, se se prova que a mulher traiu, ele vai certamente dar uma pensão menor, ainda que isso não seja explícito, mas eu estou realçando essa pergunta, Marcos, porque mais importante do que falar de traição, é falar de responsabilidade, de atos de dignidade e indignidade, uma inovação do Código Civil, no artigo 1708, parágrafo único, acho que é 1808, não consigo lembrar muito os artigos, acho que é, ele diz que quem pratica atos de indignidade, perde o direito à pensão alimentícia, e será que a traição seria um ato de indignidade? E aí nós temos um linear muito tênue, entre esse aspecto moral, que nós avançamos muito no direito de família, para não cair nessa questão moral, moralista, e um ato de dignidade e indignidade, então, dependendo de uma simples traição, pode não caracterizar um ato de indignidade, mas uma traição, por exemplo, que expôs o marido, que expôs a mulher, muda um pouco, aí você pode caminhar e começar a caracterizar aí a indignidade, então era isso. Bem, vamos adiante, tem mais perguntas aqui, tem mais aí, Felipe? Tem, tem mais. Vamos ver. Antes, a Marina Suda. Marina. Doutor, já fiz o seu curso, é muito bom, o senhor vai abrir um módulo mais avançado? Marina, boa ideia, obrigado por fazer referência, espero que você tenha participado das aulas, e eu estou pensando, algumas pessoas têm pedido, porque têm elogiado, assim, a gente pode pensar alguns modos mais avançados, vou pensar nisso, Marina, e a gente te dá notícia, tá? Obrigado pela participação. E lembrando, gente, que hoje estão abertas as inscrições, tá? Para quem quiser fazer o curso lá, e segunda-feira nós já temos a primeira aula, se alguém quiser fazer a inscrição, basta olhar lá na bio, e vocês terão essas informações sobre as inscrições. Vamos adiante. A Evelyn perguntou, Bom dia, sabemos que pelo menos em São Paulo, mesmo tendo filho menor, se for definida as questões do menor judicialmente, é possível fazer o divórcio e a partilha no cartório. Como funciona? Ah, Evelyn, é interessante essa questão, porque, assim, o direito de família é cada vez mais extrajudicial, então, nós podemos fazer o divórcio em cartório, quando é consensual, e não tem filhos menores e incapazes. Mas isso veio evoluindo. A lei continuou do mesmo jeito. A lei que criou isso, que depois foi incorporada pelo Código de Processo Civil, manteve a mesma coisa. Mas por decisões de corrigidorias estaduais, de São Paulo, por exemplo, autorizou fazer o divórcio, quando você discute, isso ainda não é lei, mas tem normas das corrigidorias, e alguns estados já têm, eu falo isso lá, inclusive em um dos módulos do meu curso, alguns estados autorizam. Olha, eu já resolvi a questão, aliás, a exceção que foi aberta a essa lei foi exatamente por causa desse caso concreto. Tinha-se discutido os aspectos pessoais, como guarda de filho, pensão, e aí pode-se fazer o divórcio em cartório. Eu não vejo problema de fazer o divórcio em cartório e deixar essas questões para ser discutidas em partida. Se a gente, de novo, se a gente estivesse discutindo isso aqui em 2030, quando nós chegarmos em 2030, isso certamente já será muito mais tranquilo. e a razão de não poder fazer isso era de proteção aos menores. Mas se vai proteger os menores na justiça, qual o problema de fazer isso em cartório? Bom, vamos adiante aqui. Porque aí tem uma pergunta, tem mais aí, Felipe? Tem. Vamos lá. Adriana, Adriana Tamandari, Tamandari, Adriana Tamandari. Até quanto tempo, após a separação de fato, a mulher pode pedir pensão ao ex? É, interessante isso. Não tem um prazo, assim, da separação de fato. Mas, por exemplo, eu tive um caso de uma mulher que separou oito anos, pediu a pensão, depois de oito anos, e eu consegui que ela não recebesse. Porque aí nós... Cada caso é um caso, né? Depende, por exemplo, a mulher ficou muito doente, ela trabalhava, não pedia, depois... Depende. Depende da boa fé objetiva. Aí entram esses elementos novos, né? Que compõem o direito de família, que ajudam, que nos ajudam a sustentar essas teses, né? Que é boa fé objetiva, né? E toda essa principiologia. Mas não tem um prazo, né? De que se pode reivindicar. Não tem uma prescrição, né? Porque, assim como a investigação para ter dado um prescreve nunca, há o pedido de pensão também, não. Mas cada caso é um caso. Resumindo, não tem uma data. Mas, assim, depois de dez anos, alguém vir pedir pensão alimentícia, certamente o juiz não vai dar, né? Não sei que tenha um caso excepcionalíssimo. Mas ali, depois daquilo, e principalmente se a mulher, e esse detalhe é importante, se a mulher já estabeleceu um vínculo com outro, ou seja, união estável, casamento, né? Com outra pessoa, então, aquilo ali já, não pode, com o segundo, com o terceiro, e depois vem reivindicar a pensão do primeiro? Não, né? Aí é mais imediato a perda desse direito, dessa pretensão. Vamos adiante. Daiana Araújo, bom dia, professor. Filho menor de idade que vive em união estável, continua com o direito de receber pensão alimentícia do pai? Pois é, Daiana, e essa pergunta também é interessante, né? Alguém, se tem um filho menor que já, que se casou, ou que vive em união estável, se casar é mais difícil porque agora tem algumas barreiras, né? Para o casamento de menores e ela continua recebendo, depende de detalhes do caso. Em princípio, deveria parar de receber porque se ela vive com alguém, supõe que ela ou já tem o seu auto sustento ou que o companheiro vá sustentá-la. Mas depende de quê? Por exemplo, o pai, né? Quem paga a pensão, ele concordou com aquilo, concordou com a união estável, né? Se ele concordou, ele pode continuar, certamente, ele vai ter que continuar pagando. Mas, em princípio, a regra, e claro, toda regra, principalmente no direito de família comporta exceção, a regra é se está vivendo com outra pessoa, está vivendo em união estável, quem pressupõe ou que tenha renda ou então que o companheiro vá sustentá-la. Nesse caso, poderia sim pedir a extinção dessa obrigação por parte do pai, claro. A Degina da Silva, bom dia, professor. Num caso onde se acorda sobre uma guarda compartilhada, mas o pai vive em situação social comprometida com uma empresa perigosa de tráfico milícia, o juiz não deve aceitar? Se tem qualquer discussão relativa aos filhos, a única pergunta que tem que ser respondida é o que é melhor para a criança. Então, se se demonstrar naquele processo que o pai está, que essas atividades do pai, envolvimento com milícia, etc., se afronta ou faz a criança correr risco, o adolescente, claro que ele ou não terá a guarda compartilhada ou não terá a guarda compartilhada ou nem mesmo poderá conviver com a criança, que é diferente, gente, de aspecto moral. Isso aí é uma questão de responsabilidade com a criança. Por exemplo, uma mulher que tenha se tornado prostituta, ela perde a guarda de filho? Não, a não ser que ela leve o filho para a prostituição junto com ela, para trabalhar junto com ela. Aí é diferente, entende? Esse é o pulo do gato que nós devemos fazer no novo direito de família, que é separar moral de ética, moral de responsabilidade, como nesses casos que nós trouxemos aqui. Eu vou adiante aqui com algumas perguntas, depois a gente volta para a pergunta ao vivo. Da Cleusa, aliás, vamos começar aqui uma do Vitor Hugo, de Oliveira Alves, está aí, Vitor? O Sejus, que está marcando a audiência para o divórcio consensual, sem filhos e bens. Não dá para compreender a razão da audiência. A única justificativa que vejo para estar em posição é o pagamento da remuneração do conciliador. Absurdo. Olha, Vitor, eu nunca vi, pelo menos aqui onde eu atuo, que é no Sejus, de Belo Horizonte, Rio e São Paulo, eles estão, eles homologam, principalmente em Belo Horizonte, onde eu tenho a maioria dos clientes, eles homologam sem, até mesmo quando tem filho, eles não marcam audiência, e não faz sentido isso. Não sei se você está, quanto tempo você está advogando, mas quando, há muito tempo, essas audiências eram obrigatórias, na frente do juiz e tal, eu até defendi essa posição, porque eu acho que o divórcio, ele é um ritual de passagem, como eu falei nas aulas, e é muito importante que a gente, às vezes, ter audiência. mas isso é da posição de cada um, o Sejus que está, mas a tendência é cada vez menos, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não tem marcado. Bem, continuando, que nós temos muitas perguntas, e nós vamos ter que fazer uma outra live, porque são muitas perguntas, e fica desde já o convite para duas lives. Quarta-feira, onde nós vamos falar dos aspectos pessoais do divórcio, que é especificamente sobre guarda, convivência, mas aí eu convidei, nós vamos falar com a Glícia Brasil, uma psicóloga do TJRJ, que está lançando um livro, nós vamos falar sobre isso, e na quinta-feira, nós voltaremos a ter essa conversa, assim, eu e vocês, que fica mais nessa intimidade aqui. Vamos lá. Cleusa, respondendo a pergunta da Cleusa, professor, eu tenho assistido a semana do divórcio na prática, e tenho uma pergunta para fazer. Vamos lá, a pergunta é o seguinte, no divórcio litigioso, em decorrência de violência doméstica, é possível pedir prioridade na tramitação do processo? Sim, violência doméstica tem prioridade. É uma pena que essa prioridade, que ela, na prática, Cleusa, ela não funciona nem mesmo com os idosos. Eu tenho vários processos, cujas pessoas têm mais de 60 anos, tem uns que são até super idosos, que é uma nova categoria, com mais de 80 anos, que tem os idosos, eu, por exemplo, tenho mais de 60, sou idoso, mas quem, se eu tivesse 80, eu seria super idoso. Então, os super idosos, nem os idosos, nem os super idosos, levam muito a sério isso. Na ocasião, nós pensamos fazer pelo IBDFAM, fazer uma reivindicação, de criação de um selo, para colocar no processo, para caracterizar essa urgência e tal, do fato é que, na prática, isso não funciona. Mas da violência doméstica, sim, entendo que sim. Bom, vamos lá, vamos adiante. Nós temos aqui uma outra pergunta, da Carolina Vasconcelos. Surgiu uma dúvida, quem apenas separa judicialmente, e não converte em divórcio, ou seja, não dissolve o vínculo matrimonial, tem alguma outra consequência, por exemplo, direito previdenciário, da ex-mulher, em caso de morte do ex-marido, além do impedimento de contrair novas núpcias, se não converter em divórcio? Não, olha, Carolina, a separação judicial, que virou uma reminiscência histórica, mas tem antigamente, esses dias, eu atendi um cliente lá, que é Estado Civil, separado judicialmente, que era bem antigo, porque desde 2010, acabou a separação judicial. Independente dessa história, se acabou, se não acabou, na prática, isso não acontece mais. Quem é que vai fazer separação judicial? Tem gente, ah, por motivos religiosos, ah, por motivos religiosos, foi a separação de corpos, mas enfim, independente disso, não é essa a questão que você traz aqui, você só quer saber, está só realçando essas diferenças, né, do, eu até falo assim, ah, qual a diferença? Divórcio e separação, um dissolve o vínculo, o outro acaba, no fim, é a mesma coisa, é um jogo de palavras, eu falo isso no meu livro, que aliás, está saindo na terceira edição, agora, desse Divórcio e Família, Direito das Famílias, onde eu falo isso, que tem uma, na verdade, é a mesma coisa, a diferença básica, só que não se pode casar novamente, e se, os, morre uma das pessoas que era separada judicialmente, o sobrevivo, é viúvo, e não, separado judicialmente, isso simplesmente, porque se ele não se tornasse viúvo, ele nunca poderia se casar de novo, né, então, não tem diferença pelo livro. Bom, vamos mais, vamos, tem mais alguma dúvida aí, Felipe? a Bia Delara perguntou, se ainda dá tempo de fazer a inscrição do curso. Sim, dá tempo, e hoje, nós reservamos para hoje, né, que tem um desconto, vocês podem entrar lá, e saber, isso é lá no link da Bia, né, e eu espero que a gente possa se encontrar lá na aula ao vivo, que já começa segunda-feira, tá, vamos, o que mais? Olavo Rabelo perguntou, de vosso liminar, tutela provisória ou julgamento antecipado parcial de mérito? Pois é, isso, Olavo, essa discussão é bem interessante, e, é uma tutela de evidência, né, é uma tutela de urgência, entendo que é uma tutela de evidência, mas esse assunto é polêmico, eu até falo disso lá nas aulas, não sei se você assistiu, acho que, não sei se dá para assistir hoje ainda, eu dei uma aula onde eu falei, trouxe decisões sobre isso, né, mas é uma tutela de evidência que é, que tem que ser, tem que ser dada, porque, como diz uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que, deu essa tutela de evidência, quando um não quer, dois não ficam casados, então não tem jeito, tem algum perigo de não ter o divórcio? Não, nenhum, porque o divórcio vai ser decretado, seja hoje, amanhã ou depois, né, então, é uma tutela de evidência, eu vou, seguindo aqui, mesclando, perguntas, ao vivo e perguntas das pessoas que mandaram, é, professor Rodrigo, estou, é da Fernanda Capelão, tá aí Fernanda, se você tiver aí, eu respondo, porque como nós temos muitas, ou então, eu responderei na, na, na quinta, estou com uma dúvida, é, pai com patrimônio de 800 mil, fez doações para uma filha de 200 mil, dispensando a colação, e fez uma compra de um terreno para um outro filho de 200 mil, então, deu 200 mil lá, 200 mil para um outro filho, este mal, é, tem, é, tem nenhuma cláusula, vai ter que levar a colação, se ele era uso frutuário, a Gafisa fez um contrato de doação, em pagamento, para o terreno de dois apartamentos, cada um no valor de 460, qual o valor que terá colacionar, os 200 mil, ou o valor dos apartamentos, se for os valores do apartamento, vai ultrapassar os 50% disponível, tá, porque se ultrapassar, vai ter que fazer, vai ter que fazer, uma, uma colação, e aí, a dúvida que tem disso, Fernanda, é assim, isso é no momento da doação, ou no momento, é, em que se faz a colação, é no momento da doação, mas cujo valor tem que ser corrigido, tá, esse assunto também gera muita polêmica, e nós podemos voltar a ele, aí, na aula ao vivo, na segunda-feira, é, vamos adiante aqui, mais algum aí, Felipe, que nós já estamos caminhando para o final, Eloísa Versiani, Eloísa Versiani, professor, os alimentos gravídicos, gravídicos, são fixados de acordo com a condição do réu, ou de acordo com os efetivos gastos durante a gravidez, como trazer o acervo para o ator? Tá, então, obrigado por essa pergunta, que é um assunto que, é, porque as pessoas perguntam, ele não é muito recorrente, mas é importante, alimentos gravídicos, que é uma inovação, nem sempre teve isso no direito brasileiro, antes da lei, eu já pedi alimentos gravídicos, né, porque aí está a nossa capacidade de falar de tese, mas, a regra de alimentos é, necessidade, discussão do binômio, necessidade e possibilidade, claro que alimentos gravídicos, ele é menos do que os alimentos comuns, porque, é para o sustento da mãe, então, o que acontece é que esses alimentos gravídicos, claro, tem que saber, digamos que a grávida precisa de dois mil reais, e o pai, ou o suposto pai, o pai ganha dois mil reais, claro que ela não vai, que o juiz não vai poder fixar dois mil, né, então, ele vai fixar um, ou se ele tem um salário fixo, vai fixar um percentual, e vai adequar ali, alimentos é isso, né, é sempre adequar a necessidade e possibilidade, aliás, a história de alimentos é sempre assim, quem dá sempre acha que está dando muito, e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco, então, essa, o juiz vai fixar para os alimentos gravídicos, aquilo que, que mostrar como necessário, né, é claro que os alimentos gravídicos, a necessidade dos alimentos gravídicos é sempre menor, porque a criança ainda está dentro do ventre da mãe, o que acontece é que depois ele vai, ao se transformar em alimentos, e até já dá para poder fazer isso na petição, pedindo para os alimentos gravídicos, e depois do nascimento, por exemplo, é mil reais dos alimentos gravídicos, ele tem exame, e aí depende de cada caso, porque pode ser que a grávida, que a gestante tenha uma situação especial, quiser fazer muito tratamento, etc., então, é, e que depois do nascimento, aquilo se transforme em alimentos condicionais, já pode fazer o pedido disso, hoje, para a grávida, é mil reais, e depois passa a ser dois mil, três mil, por exemplo, né, vamos lá, continuando aqui, então, o Johnny Oliveira, depois a gente volta para os ao vivos, tá, não saiam daí, lembrando que, quem ainda não fez inscrição do curso, pode fazer, e aí nós nos encontraremos ao vivo, e a cores, na sala Zoom, que eu mandarei o link para vocês, na segunda-feira da semana que vem, quem quiser saber informações, olha aí no link da bio, tem todas as informações, se restar alguma dúvida, manda uma mensagem aqui, que eu estou com a equipe de suporte, para poder responder a essas dúvidas, Felipe, o Adriano, o Claudio, que é a equipe de suporte do curso, mas vamos lá, uma pergunta do Johnny Oliveira, Johnny.h, Olá, boa tarde, conheci o senhor por meio de uma live, com a participação do meu analista, Antônio Carlos, eu quero entrar com o processo de investigação, para descobrir quem é meu pai biológico, mas tenho quase nenhuma informação, sobre os supostos pais, e minha mãe não está colaborando, queria saber a sua opinião a respeito, e se tem alguma chance de um sucesso nessa busca, complicado, né Johnny, porque, quem, como saber isso, você pode, e eu já tive, você pode chamar alguns, você pode chamar, não apenas um, e falar, olha, contar essa história, e dizer, eu, é, tenho suspeita de ser esse, e vai fazer um DNA, eu, isso aí é uma conversa mais privada, né Johnny, depois nós podemos conversar sobre isso, mas, do ponto de vista jurídico, é possível chamar mais de um pai, ali, na investigação de paternidade, né, tá, bom, vamos adiante, e até porque nós estamos caminhando, para o encerramento, lembrando que nós vamos encerrar, com a, com uma música, estimulado pela, pela, pela Isabela Prado, que é sobre a questão da prescrição, e hoje, o nosso tema central, e mais de destaque, foi aí, a ação do tempo, sobre o direito, né, em diversos assuntos, o direito de família, direito de família e execução, por exemplo, prescreve em dois anos, mas não prescreve, contra, não há prescrição, contra menores, por exemplo, mas vamos lá, tem mais alguma aí, Felipe, não? Bom, então, acho que, eu já respondi quase todas, vamos, aliás, tem aqui, vou responder as últimas aqui, para a gente encerrar, as duas últimas, que é, da Andréa Ramos, que é, o seguinte, sendo estabelecida a guarda compartilhada, para os filhos, do casal, que se divorciou, e considerando que o objetivo da guarda compartilhada, é a possibilidade de alternância, de residência, como ficariam determinados os alimentos? É, isso tem feito uma confusão, Andréa, muito boa essa pergunta, em princípio, a regra é, a guarda não estabelece, não interfere na discussão do valor dos alimentos, mas, se, tem duas casas, né, mas, por exemplo, a mulher não tem condições, ela não trabalha, por uma circunstância histórica, esse não vai alterar, porque esse marido vai ter que, o ex-marido, esse pai, vai ter que pagar as duas casas, lembrando sempre, eu falo isso sempre lá nos cursos, né, gente, isso é um dos macetes, assim, para a gente falar para os clientes, olha, se o dinheiro sustentava uma casa, agora vai ter que sustentar duas casas, então, é natural que caia o padrão de vida, né, é, bem, vamos ver, agora, a última pergunta, né, antes da gente encerrar, e, que é da Rose José, vê se consegue ajudar, em um caso concreto, moro em Cajamar, São Paulo, quem a gente me procurou, porque dia 26 de outubro, separou dois esposos, e o casal tem dois filhos, qualquer genitora foi embora com os dois filhos, e ele está sem notícias dos pequenos, a informação que ele tem, é que ela foi para longe com outro homem, do seu pedido, aguarda, já que não sei qual, qual cidade que estão morando, onde eu protocolo o processo, bom, é, é, Rose, é, porque o foro, o foro competente, é o foro do domicílio das crianças, mas como não sabe, eu protocolaria aí, onde o pai está pedindo, e até falando disso, falando que desapareceu, ela sequestrou, ela sumiu, desapareceu com essas crianças, e não deixou como, isso por si só, já será um motivo, Rose, para que o juiz, determine a guarda para ele, e aí você vai ter que fazer, investigações policiais, pedir ajuda da Polícia Federal, eu não sei, uma das coisas que tem influenciado muito, o nosso trabalho hoje, são as redes sociais, para provas, seja de alimentos, né, sinais exteriores de riqueza, e várias outras informações, é, aproveito o valente, para poder falar da importância das redes sociais, no nosso trabalho como advogado, mas aí, Rose, eu protocolaria isso, aqui mesmo, e, aqui, ou seja, na cidade onde o cliente mora, explicando essa situação, e pedindo ajuda do juiz, e para que determine, né, o Ministério Público, enfim, aí tomar as medidas policiais, cabíveis e necessárias, né, bem, então, é isso, nós vamos, é, terminar ouvindo uma música, que é, a música do Caetano Veloso, mas antes, lembrando a vocês, que, quem quiser, pode fazer a inscrição no curso, e eu vou gostar muito, de conhecer vocês, e vir aqui, para esse, para esse, para esse, esse encontro nosso, na sala Zoom, basta ver lá, no link da bio, e nós vamos, conversando, e hoje, somente hoje, tem um desconto, tá, nós fizemos, fizemos, demos as aulas, na semana passada, que acho que, hoje é o último dia, para ver, não sei nem se está disponível ainda, mas, hoje, é um dia que tem desconto, é uma coisa, é, 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 importante, queria que vocês viessem, fazer esse curso, para a gente poder se conhecer, conversar, enfim, explicar melhor, que é essa Clínica do Direito, tá, espero vocês, e vamos então, encerrar, terminando aqui, com a música, que tem tudo a ver, com o nosso tema, que é, prescrição, essa importante ação, do tempo, sobre o direito, nós começamos, ouvindo, Gilberto Gil, que falou, é, tempo rei, e agora, nós vamos terminar, com o, Caetano Veloso, né, um grande, Caetano Veloso, falando, não, vamos ouvir agora, o Caetano Veloso, nós começamos, com Gilberto Gil, e agora, nós vamos começar, nós vamos terminar, com oração ao tempo, do Caetano Veloso, oração ao tempo, do Caetano Veloso, que fala desse, preste atenção na letra, acho que vocês já conhecem, mas, parabéns, na reúne de novo, preste atenção. tempo, tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 compositor de destinos, ouve bem o que te digo, tempo, 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 por seres tão vendidos, e pareceres com...